Olá! Vamos para mais uma aula? Hoje é quarta-feira, dia 14 do mês de abril do ano de 2021. Hoje é o dia 14 do mês de abril do ano de 2021. Hoje é o dia 14 do mês de abril do ano de 2021. Hoje é o dia 14 do mês de abril do ano de 2021.